Foi bem peculiar eu abrir o bloco de notas e achar um texto que eu escrevi para mandar para uma pessoa para dizer todas as coisas que ela fez, até fingindo que... Porque o homem tem essa mania, né? O homem tem essa mania, não sei se o homem ou o ser humano tem essa mania de achar que nunca uma história tem dois lados, né? De nunca achar que a gente vai achar a verdadeira verdade dos dois lados da história. E aí, nisso, a gente tenta sempre trazer a gente como bonzinho da história sempre, né? E aí, quando eu abri o bloco de notas, eu soube toda a verdade de uma situação onde, no caso, foi um homem, né? Um homem que, no caso, ele... O homem que é abusivo, né? O homem que ele é narcisista, ele controla várias mulheres em volta dele, mente a mesma história para várias mulheres em volta dele, conta a mesma história, e ele sempre sai como aquele que é o herói imaculado. E isso é da personalidade do narcisista. O narcisista, ele vem com essa programação mental de falta de autoestima, de querer sempre sair como o bonzinho da história, porque a mãe dele não deu a validação... A mãe dele, normalmente a mãe, na infância, não deu a validação de autoestima que ele precisava. Sim. E aí parte o ponto também que, por exemplo, o homem, ele nunca termina. Você já percebeu? Não. E, normalmente, os que não terminam são o que tem estereótipo de narcisista. Então, se um cara não termina contigo, a probabilidade dele ser narcisista é, tipo, assim, 70%, tá ligado? É, quase todos... Quase nenhum termina, porque ele faz... Ele cria a situação para que você fique confuso e você termine. E você saia como uma louca. Não que na realidade... Não ele termine, porque senão ele fica mal. Ele não queima a ponte. Entende? É, justamente, para que ele tenha um acesso... Ah, não, mas você que se afastou. Ah, não, você que ficou estranha. Entende? Não, e esse é o ponto crucial do narcisista. Porque os homens normais, que não têm esse distúrbio de personalidade, ele até tem um ponto que ele não aguenta mais. E ele se coloca, né? Ele tem um pouco de consciência. Agora, o narcisista, não. O narcisista, ele não vai se colocar como ruim da história nunca. Porque ele é um cara bom. E ele vai fazer todas as teias. As teias, porque o que eu abri aqui no meu bloco de notas foi... Tinham várias tramas acontecendo em volta da mesma pessoa. E a vida desse cara, a vida desse cara não anda. Percebam que a vida desse cara financeira, profissional, ela anda empurrada. Aí você olha... E aí eu digo para vocês. Aí a mulher que tem o perfil de salvadora, ela faz o quê? Ela quer salvar aquele cara. Ela pensa, não. Porque esse cara é um bom cara. Ele é um coitado. Porque na família dela, que foi o caso que aconteceu comigo, eu, a vida inteira, fiquei escondendo um abuso de uma pessoa que era um coitado perante a minha situação. E na verdade, eles não eram coitados. Eles só estavam... Porque assim, um abusador sempre vem de um abuso. Normalmente. Seja ele psicológico, seja ele emocional, seja ele físico. Um abusador sempre é... Um abusado sempre é abusivo. Enfim, aquela coisa da... Aquela... Do ferido fere aquela coisa. Só que você tem escolha. Você tem a escolha de quando fazem algo com você, você ir lá e corrigir. Procurando ajuda. Sim. E se você não procura ajuda, você se torna uma arma. E você sai ferindo todo mundo. Que nem um trem bala desenfreado pela vida fora, né? Sim. Alguns pontos referentes a isso que você falou. Porque muitas vezes a mulher fala assim, não é um bom homem. Ela fala assim, é um bom homem, né? Ah, porque a boa mulher, ela arruma um homem ruim. Você para, hein? Devolve pra mãe. Você quer ser esposa ou você quer ser mãe? Que era uma dessas que você nem percebe. E quando você vê isso, perdeu tudo. Não, é nítido que a mulher que... Tá lá. Olha como é forte isso. Você vem de uma mãe forte. Você é uma mulher que se coloca como forte. Busca um homem que seja frágil. Normalmente o narcisista, porque vocês não sabem. Mas o narcisista é a pessoa mais frágil do mundo. Porque uma pessoa sem autoestima, ela não tem nada. Nada. Uma pessoa sem autoestima, ela não tem nada. Entende? E ter autoestima, gente... Ter autoestima não é você bater no peito, chegar lá e fazer uma venda e mostrar que você é o cara. Não. Ter autoestima é você não fazer uma venda. Você tá na merda e você pensar... Ok. Eu não sou um bosta por causa disso. A minha esposa não tem que pagar por isso. A minha namorada, a minha filha. E eu vou dar um jeito nessa situação, porque eu sou o homem. Não porque eu sou uma criança de 15 anos que precisa ser validada pelo meu trabalho, pelas coisas que eu faço ou deixo de fazer. Sim. E essa é a questão. Normalmente o narcisista, ele vai ter uma boa profissão. Ele vai ter dinheiro. Porque ele precisa validar quem ele é pelas coisas que ele tem. Porque ele não teve autoestima na infância. Sim. E aquilo, né? Ele precisa dessa retroalimentação do ego das mulheres atrás dele. Pra ele se sentir desejado e ele se sentir alguém também. Então por isso que ele mantém ali várias histórias acontecendo. E aí entra a tal ferida do controlador, né? O controlador, ele foi alguém que na constelação familiar foi casado com a mãe desde a infância. Porque viu um outro homem que também provável tem... Então assim, quando você não olhar pro seu pai e pra sua mãe, principalmente pro seu pai, você que é homem, você não vai virar homem. Você tem que olhar pro seu pai, deixar o que do seu pai com ele, brother, e seguir em frente. Assim como a mulher. Se você quer ser uma mulher forte, que bate e leva porrada que nem a sua mãe, você fica ali, sem olhar pra ela. Aí das duas pontas, uma. Ou você simplesmente pega e é completamente diferente da sua mãe, uma mulher... Sua mãe é forte e blá, blá, blá. Uma mulher frágil, sem vontade, porque você via sua mãe lutar a vida inteira. Ou você é igual à sua mãe porque você tem orgulho dela. E aí não é a questão de você fazer igual ou é diferente, é você fazer na medida. Eu sim tenho que ser uma mulher com força e coragem pra chegar onde eu quero chegar, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que eu sou frágil, eu sou vulnerável e eu preciso me colocar no meu lugar de vulnerável. E isso tanto pra homem quanto pra mulher. Mas pra mulher isso é muito mais forte porque... Hoje em dia eu percebo que a sociedade, ela montou uma heroína. E não existe herói. A gente tá vivendo na realidade, a gente fere, a gente sofre, a gente sangra. Sim, é que nem uma caixinha de perguntas que eu recebi ontem, né? Ah, porque os homens não gostam de mulheres fortes, independentes, não, não, não. Eu falei assim, ó, moleque não gosta de mulher forte, independente. E na realidade, justamente eu falei, você tá olhando pra baixo. Tá olhando pras crianças, olha pro alto. Mas aí entra a questão seguinte, eu passei por isso, eu posso falar de boca cheia. Eu ficava com homens menores do que eu fisicamente, financeiramente, porque eu achava que aí eu ia me sentir maior, né? Do que esse cara. E até que chega um certo ponto que você cansa, né? Você cansa de ser a quem leva toda a situação. Aí pode ter um grande contraponto de você ir pra um cara completamente diferente. E, gente, as pessoas dão sinais, cara. O tempo inteiro, as pessoas dão sinais. O cara dá sinal pra você, velho. Um homem que some de sexta a domingo, ele tá te dando um sinal, cara. Não mandar mensagem também é mensagem. Cara, era assim, ó, chegava segunda, sexta, quarta, quinta. Me ligava. Chegava no final de semana. Ah, porque... Não, e sabe qual era a resposta que a pessoa dava? Eu me afasto de você, porque eu não quero que você se machuque. Nossa, e caiu essa ficha agora pra mim. Então tá vendo como a gente vai se... Aí você fala assim, ai, ele tá cuidando de mim. Isso! Exatamente! Não, ele tá se preocupando comigo, porque ele tem medo que eu me machuque. Porque ele é um bom homem. Não, ele é um filho da puta manipulador do caralho. Você precisa parar de pensar que todas as pessoas são boazinhas, que elas querem o seu bem. Não, porque no fundo, amiga, vamos conversar. Você tá sentada aqui do meu lado porque você tem interesse em crescer na sua vida. Eu tô sentada do teu lado porque eu tenho interesse em crescer na minha vida. E quando a gente tiver esse interesse, nós estamos juntas. E tá tudo bem quando alguém decide que não faz mais sentido você estar junto. E tipo, eu me sinto meio culpada ainda, mas isso é uma parada da minha personalidade que eu tenho que melhorar. Só que não, tá tudo bem. Tá tudo bem, tipo assim, não, agora nesse momento não faz mais sentido. Sim. E aí você procura uma próxima etapa. Só que as pessoas têm a... Eu tenho essa romantização de que tudo é pra sempre. E às vezes não. Só que você não precisa ficar pensando se é pra sempre ou não é. Só faz o seu melhor naquele momento. Porque Deus vai encaminhar tudo para que tudo se complete na sua missão de vida, né? As pessoas se perdem muito nessa história do pra sempre, né? Porque o pra sempre sempre acaba, já dizia a música, né? Na realidade, ele pode até durar. Principalmente se a gente estiver falando de relacionamento. Mas isso vai exigir um diálogo constante, um alinhamento. E precisa fazer sentido pros dois. Porque quando você olha assim pra um relacionamento, pra um casamento, né? Hoje as pessoas falam assim, nossa, porque tá muito perecível, muito substituível esses relacionamentos. Porque acaba super rápido e tal. Tá, acaba super rápido ou as pessoas têm hoje liberdade de escolha? As mulheres, principalmente, né? Porque você não tinha... Como é que era quando a gente... Explica pra gente. Como é que era quando era antigamente? Então, assim, o casamento que antes durava 80, 50, 30 anos... Gente, não era amor, era silêncio. Tá? Vou lembrar vocês que as mulheres eram negociadas. Como posses. Lembra? Casamento arranjado. Então, assim, dependência emocional, dependência financeira, o tanto que elas tiveram que suportar quietas de um relacionamento tóxico, pra que justamente, ah, não, vai desonrar a família. Ah, não, porque se não se terminasse, nunca mais iriam casar, ou a família ia ficar mal falada, ia perder vestígio. E sabe o que é muito louco? Agora eu peguei uma coisa da minha família. A minha avó veio de uma... A minha avó atua. Todas as nossas avós, elas vieram de uma vida onde elas não tinham escolhas, elas eram silenciadas. As nossas mães viram as nossas vozes serem silenciadas. E aí, nossas mães cresceram falando assim, eu não quero... Então, olha como a geração faz sentido no tempo, como a cultura geracional faz sentido no comportamento atual que a gente tá. E a gente tem que estudar isso como antropologia e até mesmo socialmente falando. Aí a minha mãe, por exemplo, viu a minha avó sofrer a vida toda com o meu avô. A minha mãe sofreu abuso. Quando chegou na hora dela ser mulher e casar e construir uma família, a minha mãe falou não, eu vou trabalhar pra não ver o que a minha mãe passou. Sim. Pra não ver... E aí minha mãe foi pra um caminho completamente diferente. Que também não é o caminho certo. Porque ela se sobrecarregou. Sim. Como mulher, como mãe, como filha. E o equilíbrio é a chave do negócio. O que eu sinto muito que tá acontecendo na nossa geração é o poder de escolha. Exato. E é assim, de nem de 8 e nem de 80, tá? Porque muito se fala também sobre energia feminina, masculina e tal. E ninguém explica, né? E ninguém explica. E ou se considera uma regra de etiqueta. Ah, porque você tem que fazer assim para encontrar um homem de valor. Gente, é sobre você entender, sim, sobre o comportamento humano. Ah, tá, legal. Energia feminina, masculina. E o horário, e o jeito certo, e legal, que faz sentido pra você de seguir aquilo. E aí, pode continuar. Porque aí fala assim, ah, não, instintivamente, tal, 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 beleza. Só que assim, somos seres, você é o quê? Gabriela, nasceu assim, vai morrer assim. E o comportamento humano não vai mudar? E outra... Lógico que muda, gente. Você pode criar uma nova realidade. Um novo padrão de comportamento. E nem na realidade sendo um padrão. É o que faz sentido pra você. E outra coisa que as pessoas têm que entender, que eu tava falando, vai que você vem de uma... A gente... Nós que trabalhamos com reprogramação mental, a gente tem que entender que a gente... Nós que trabalhamos com reprogramação mental, a gente tem que entender uma coisa chamada pilar. Existem pilares de sustentação do qual eu não posso mexer na personalidade de uma pessoa. Porque senão elas vai. Eu perco a essência dela. Até porque eu acho que isso vem um pouco de Deus, um pouco de alma, um pouco de missão na Terra. Então, por exemplo, se eu pego uma mulher que um pilar de sustentação dela é a personalidade dela que é mais agressiva. E eu falo, não, porque você tem... Olha que loucura isso. Não, porque você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que maneirar nas coisas, XY, PTO, bababá. Essa mulher fica perdida. Porque o pilar dela de sustentação é a força dela. E aí, a gente não explica de como eu vou chegar e fala pra essa pessoa, fala, cara, olha só, não é bem por aí, mas também não é dessa forma que você tem que agir. Então, assim, coloque toda essa força, todo esse magnetismo de ser quem você é numa construção de algo. Porque daí você joga essa kriptonita pra um lugar onde essa kriptonita faz sentido. E foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho muita tração, né? Quatro por quatro. Se eu pego um negócio, mano, eu começo, eu termino. Sim. E muitas pessoas têm dificuldade disso. Até porque é esse motivo que elas me procuram. Então, eu pensei assim, cara, não é aqui que eu tenho que usar quatro por quatro. Não é em relacionamento. Eu não tenho que fazer esse relacionamento acontecer. Esse não é o lugar de eu usar a minha força. O lugar de eu usar a minha força é no meu negócio. É no meu crescimento. Né? É que, na realidade, também, quando você tá num relacionamento, essa questão da mulher ajudar o homem e o homem ajudar a mulher, é uma coisa assim, você sim construir a sua parte, o seu legado, não perdendo a sua identidade, não perdendo... Porque senão você vai voltar lá na sua avó, na sua bisa, que tinham dependência financeira, que tinham dependência emocional pelo homem. Entende? Então, assim, e aí, quando você encontra um homem que faz sentido você construir junto, não é uma coisa que vai tirar o seu norte. Gente, vocês precisam desconstruir essa ideia de que, assim, eu vou me perder se eu entrar num relacionamento... Cara, o homem, ele entra pra somar... É assustador, né? Você tá comigo. Uma, você viu? De novo, a gente entra na programação mental. Você viu a vida inteira a sua mãe sofrer nos braços do seu pai. Sim. E aí, imagina como que fica a cabeça daquela criança. Mano, a minha mãe sofreu, mas eu tenho que amar meu pai. Eu não consigo amar o meu pai. E aí, entra a constelação de novo. Porque eu vi ele fazer isso a vida inteira com a minha mãe. Então, mano, dá um nó na cabeça da pessoa que ela precisa sentar e meio que colocar isso até mesmo num papel, desenhar, se possível. Sim. Pra ela entender que, cara, o pai dela é um corpo que tá ali pra aprender e a mãe dela é outra. E talvez esse acordo seja feito ter... E talvez esse acordo entre vocês seja... Talvez esse acordo entre vocês tenha sido feito antes de você vir pra vida. Sim. E quando a gente começa a estudar espiritualidade, a gente começa... A relaxar e entender que nem tudo é do jeito que a gente quer. E às vezes tem que acontecer dessa forma pra que a gente possa evoluir como alma e como ser humano e que a gente possa trazer pra outras pessoas essa evolução. Sim. Entendo. Entendo. Porque é o seguinte também, né? A partir do momento em que você entende que o seu pai e a sua mãe, independente do que eles fizeram, isso é muito forte, eles fizeram o melhor. Às vezes, pra eles. E você entendendo que existe a vida deles antes de você, e que eles te deram a vida, tudo bem você não concordar, você não é obrigado a concordar. Você precisa respeitar. E honrar a vida que te foi dada. Ah, mas eu não pedi pra nascer. Sério mesmo? Ah, vá, lecrim dourado. Você não quer a sua vida? É o que você faz a partir do que foi feito com você. É a desculpa, né? Mas tu consegue entender como essa fala coloca a pessoa no lugar de vítima? E é muito mais fácil você colocar no lugar de vítima do que se colocar no lugar de protagonista, né? Sim. Porque o protagonista tem que fazer o quê? Resolver os B.O. dele pra que a vida dele aconteça. Então, pra mim, não me colocar no lugar de protagonista, eu me coloco no lugar ali de coadjuvante, do qual a minha vida é ok, mais ou menos, beleza e tal. Mas você não consegue se colocar no lugar de protagonista. E, cara, protagonista é que faz história. Você não vai ver um coadjuvante sendo o cara que matou o dragão. Quem faz história é protagonista. Quer ser protagonista? Levanta a bunda da porra da cadeira e vai matar um dragão. Porque aquela frase, você mata um leão por dia, não é mentira. E aí, o que que acontece quando... Uma vez uma consteladora falou uma frase pra mim que fez muito sentido. Ela falou assim, Karina, quando Deus escolhe duas almas pra colocar uma outra alma no mundo, é a única coisa que você precisa entender sobre constelação familiar ou sobre nascimento ou sobre gerar uma vida. é muito forte, porque tinha que ser essas duas vidas, o DNA delas tinha que se unir pra que você nascesse. E é o ponto final. A partir daí, assume seus B.O., vira adulto e resolve essa porra. E aí, quando eu ouvi essa frase, mano, fez todo sentido pra mim. E a minha vida mudou, assim. Foi, tipo, uma virada de chave. Tipo, meu, vira adulto. E é óbvio, gente. Não é do dia pra noite que a gente vai pegar e conseguir... As pessoas falam pra mim, assim, Ah, porque eu tô aqui lutando e não sei o quê. Meu, para de lutar, velho. Começa a agir com inteligência. O autoconhecimento é o único lugar que vai te levar à inteligência. Sim. Porque é um cérebro, é um computador. As pessoas não entenderam isso ainda. E pra mim faz total sentido a reprogramação mental. Porque o seu cérebro é um computador. Cheio de arquivo. Velho pra caramba. Que você não boia a mão lá dentro. Como que você acha que esse computador vai girar? Só pensa comigo. Você deixa... Se eu deixar o meu iPhone sem limpar... O iPhone? Última tecnologia. O bagulho que o cara lá fez morreu. Se eu deixar o meu iPhone sem limpar, mano, ele trava. É, o que eu costumo dizer é programação neurolinguística, né? Você nasce como se fosse um computador zerado. E aí, o que que vai acontecendo? Você vai ali visitando umas páginas. Algumas que não foram, né, muito bacanas. Umas páginas no modo tipo web. Fazendo uns downloads que, né? Dão umas bugadas, umas telas azuis. E aí você precisa justamente... A reprogramação mental é como se fosse um antivírus. É como se fosse um antivírus. Que aí você... Muito... A gente vai ter que passar por algumas coisas ali. Que estão no seu inconsciente. Que você nem consegue lembrar. E aí, de fato... Mas que estão interferindo na sua máquina. Uma vez... Como você sente, pensa e age. Uma vez falaram isso pra mim, ó. Eu quero ter coragem de um dia fazer uma hipnose. Mano, a pessoa que fala um bagulho desse... É a pessoa que mais precisa de uma hipnose, tá ligado? Isso que as pessoas não têm consciência. Você tem tanto medo de se tornar ou ser aquilo que você veio pra ser. E você foge disso. Porque é muito mais fácil ser coadjuvante do que ser protagonista. Acabou. Sim. E aí o que aconteceu... O que que... Karina, toda pessoa vem pra brilhar e ser alguém? Acredito eu que sim. Eu acho que nenhuma alma é em vão. Exato. Mas a questão é... Desculpa. A questão é... Você tá pronto... Pra fazer o que Jesus Cristo fez? Porque aquele cara, sim. Ele foi o protagonista da história dele. Então, não... Óbvio que eu não tô falando que ninguém precisa se crucificar e nada disso. Mas você precisa entender. Que pra fazer história, você vai ter que levantar uma cruz. Sim. E muitas pessoas, por exemplo, têm medo de errar, né? Ah, eu morro de medo de errar e tal. Olha, você tá suscetível ao erro uma vez que você tá na arena. Você não quer que ninguém fale mal de você. Você não quer receber nada e tal. Ficar tranquilo e tal. Não ter problemas na sua vida. Cara, é simplesmente você não fazer nada. É só você continuar fazendo o que você tá fazendo. E mesmo essas pessoas vão falar, Viá. Exatamente. Então, assim, se vão falar... Porra, que falem porque eu tô fazendo alguma coisa diferente. As pessoas ficam muito nessa de querer ser igual. De não querer desagradar as pessoas. De querer ser amado por todo mundo. Porra, para. E é nítido que, tipo assim, se a gente botar de novo. Se não, a gente pegar Jesus Cristo. Mano, o cara salvou o mundo, né? O cara era mais odiado que amado. Entende? E às vezes... E ele é Jesus Cristo. Imagina eu, que sou uma pessoa com uma extrema evolução menor que a dele. Tentando fazer uma coisa... Fazer o meu certo. E outra, o certo pra mim não é o certo pra você. Sim. E tá tudo bem? Uhum. Agora, vamos lá. Vamos sentar e conversar. E parar de ficar xingando os outros na internet. Porque isso não vai mudar nada. Até porque quando você xinga, é muito mais sobre você do que do outro. Então, assim, todas as vezes em que você recebe um elogio ou uma crítica, nunca é sobre você. Nem você tem que se ofender e nem se vangloriar demais. Porque senão você perde o chão. Eu falei sobre isso. Entende? Você perde o chão. E aí, se eu te xingo, se eu te critico, é um dedo pra você e outros tantos pra mim. Entende? Falando sobre mim, né? E se eu te elogio também, é porque eu também vejo isso em mim. Eu falei isso ontem, né? As pessoas falaram pra mim assim... Ah, porque... O que aconteceu comigo? Eu vim de uma carreira de sete anos. Sete anos sendo preparada, lapidada, pra chegar e viralizar. Né? Assim como eu recebi muitos elogios, eu recebi muitas críticas. Só que nenhuma delas fizeram diferença pra mim. Porque eu só pude viralizar quando nem elogios e nem críticas fizeram diferença pra mim. Então, quando elogios e nem críticas fizerem diferença pra você, você vai ser alguém na vida. Se eu acabei de começar... A gente, antes de começar o podcast, liguei pra minha mãe e falei... Mãe, ó, se prepara. Pau, vai tourar a partir de agora. Porque sua filha, ela não veio pra ser qualquer uma. Ela veio pra falar o que precisa ser falado. Vão, sim... Prego que se destaca é martelado. Meu irmão também sempre falou isso pra mim. Então, assim... Vai. Brilha. Faz o que você tem que fazer. E outra. Não se abala. Não é sobre você, entende? É que, assim... Vamos lá. É uma coisa que eu pensava muito no começo da minha carreira. Propósitos. Pessoas, nossa, preciso de um propósito, um propósito. Eu vi a gente se matando pra ter um propósito. Eu falava, caralho, velho. Eu não tenho um propósito. Eu não tinha um propósito. Até hoje, meu propósito, às vezes ele é um, às vezes ele é outro. Depende do meu amor. Hoje eu quero mudar a vida. E esse é o ser humano. Você não vai acordar todo dia querendo ser o MacGyver. Você vai acordar em dia que você só quer ser o tio Patinhas. Tá ligado? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque essa é a questão do ser humano. E você vai se lapidando a cada dia um pouco mais. E vai acontecendo. Aí, às vezes, você olha uma coisa e pensa... Putz, isso aqui não é tão positivo pra mim. Isso aqui não é tão positivo pra mim. E aí, você vai se melhorando nisso. Mas essa é a questão. A gente precisa entender que um propósito de vida... Ele é uma coisa que demora a ser construído. Sim. Eu demoro a me desapegar da carne, da matéria, do dinheiro, do sexo, da bebida. Eu demoro. E eu só vou ser gente de verdade e ter poder de verdade quando eu me desapegar das coisas que são autodestrutivas. E isso não é um processo que é do dia pra noite. Sim. É porque é aquilo, né? Se você tá em excesso das coisas, é porque te falta alguma coisa. Se você tá comendo demais, a sua fome é de quê? É frustração? É medo? É ansiedade? É estresse? Nossa, falando em comer demais... Comer demais é um assunto que... Eu tenho voz de fala pra falar sobre comida e gordura e acima do peso e tal. E foi uma coisa que eu falei... Ontem à noite me mandaram um podcast do menino que falava que ele não ia ficar com a mulher que estivesse acima do peso. Só que, assim, esse menino tem 18 anos. Ele não tem... Ele tem zero ideia da construção mental que tá por trás de uma pessoa acima do peso. Zero. E eu sempre pensei, cara, por que a pessoa não consegue parar de comer? Por que eu não consigo parar de comer? Tem milhões de questões atrás disso. Então, assim, se não é o seu lugar de fala... Cala a boca, inferno! Fica quieto! Você tem 18 anos, você acabou de sair da porra da calça. Ah, porque eu fiz minha fortuna em 3 anos. Põe no seu lugar, foda-se! Dinheiro é uma única coisa. Potencializador do que você é. Se você é um bosta, você é um bosta com dinheiro. Se você é um cara foda, você é um cara foda com dinheiro. E aí, o que as pessoas perdem também é a consciência. A pessoa quer viralizar na internet, e aí ela fala, e você vê claramente o que ela tá fazendo pra chamar atenção. Óbvio! Só que ela esquece o quanto ela tá fudendo a mente de outras pessoas. Mano, só... Vamos lá. Vamos pra regra aqui. Regrazinha que a Fernanda já botou lá na mesa. Só grita quem tem dor. Vocês não vão ver, nem eu, nem você, indo no Instagram e falando assim, ó... Do Instagram de alguém falando assim, ah, tem um bosta... Eu vi o vídeo do moleque e pensei assim, mano... O que que eu posso... O que que eu, no lugar onde eu tô... Uhum. Né? De... No lugar onde eu tô de formadora de opinião, posso falar sobre esse vídeo? A primeira coisa que me veio na cabeça foi... Ele não tá errado do ponto de vista dele, porque ponto de vista não é errado. Ponto. Só que aí eu pensei, mano, eu não consigo, nesse momento, nas duas horas da manhã, né, formar uma opinião sobre isso. Eu dormi, acordei e pensei, cara, tem alguma coisa aqui que não tá... Que tá me incomodando. Sim. E aí me veio à cabeça aquela construção de... Uma pessoa que sofreu uma ferida de humilhação, ela se sente humilhada e ela... Ela quer ser, tipo, vista, assim. Eu não lembro exatamente o passo a passo da ferida de humilhação, faz tempo que eu estudei sobre isso. Mas o contexto geral, porcamente falando, é... Ela se sente humilhada e ela procura situações para que ela se sinta humilhada novamente. O que me conta... Me conta, tem coisa mais humilhante do que um abuso sexual? Não tem. Não. E essa dor, ela vai sendo gerada pelaquela pessoa. Né? E aí o que acontece? Eu viro uma mulher adulta acima do peso. A sociedade fala pra mim que eu não sou boa. Porque eu tô acima do peso. E o tempo inteiro eu sou lembrada disso. E aí quando algum homem me dá uma atenção... Mesmo que eu esteja acima do peso, eu penso... Fui vista. E se esse homem me abusa, eu penso... Ah... Não, tudo bem. Tudo bem, cara. Eu não sou a mulher. Só que... Só que... Isso é totalmente inconsciente, cara. Isso é totalmente inconsciente. Você não consegue ver isso. E eu, por várias vezes, na minha vida inteira, eu transei com pessoas pensando assim... Ah, tudo bem. Ele deu o melhor que eu tinha porque eu não sou tão boa assim. E caiu essa ficha pra mim hoje, cara. É, e constantemente a mulher, ela se questiona, né? E principalmente se ela veio ali uma imagem de um homem poderoso em algum nível pra ela, né? Seja por dinheiro, seja por beleza. Se ela coloca ele nesse pedestal, então ela passa um pano pra diversas coisas que ele faz ou deixa de fazer. E quantas vezes eu saí de uma... Quantas vezes eu saí frustrada da cama de um homem, mas pensei assim, ah, beleza. Porque, tipo, eu sou isso aqui. Eu sou mais ou menos. O que é que eu deixei de fazer, né? É, ou por exemplo, ah, talvez eu não seja tão... Nossa, quantas vezes? Talvez eu não seja tão bonita. Por isso que ele transou comigo daquele jeito. Eu lembro da... Ou eu não sou suficiente. Ah, e começo a olhar os diversos complexos do corpo. E aí eu começo a ler a conversa que a gente teve. E eu vejo, tipo, tento achar um defe... Eu tento achar um porquê. Não, cara. Simplesmente esse cara é um outro cara que tem uma outra filha, que é um outro merda. Só que o homem, ele tem um sério problema de procurar autodesenvolvimento. Então, homens, cara, procurem autodesenvolvimento. Procurem a gente, se preciso. Mas melhorem como ser humano, cara. Não pelo outro, mas porque a gente sabe que um cara que trata mal alguém, abusa uma mulher, esse cara tá tão na merda quanto aquela mulher. Ou mais. Porque ninguém que fere não está ferido. Exato. E sangra. Aquela coisa, as pessoas estão sangrando em cima daquelas pessoas que não machucou elas. E aí essas pessoas que estão sendo machucadas vão machucar outras. Exato. Então é que, por exemplo, duas coisas aí sobre o que você falou. Por exemplo, no início do dia ali, alguém vai e te xinga, faz algo muito ruim pra você. É o mesmo ciclo. E aí aquilo, é a partir do momento, ou você se ofende e fala assim, nossa, inconscientemente, você passa aí tratando mal outras pessoas. E aí essas pessoas vão tratando mal outras pessoas. Chegar no fim do dia e falar assim, nossa, que dia bosta, que dia caótico. Ou você simplesmente, tendo autoconhecimento, tendo ali... O mínimo, né? É. Você chega e fala assim, cara, não é sobre mim. Cara, desejo que o seu dia seja incrível. E segue o jogo, porque senão é um efeito dominó do mal. Você pode ser... Você é um canal. E aí se você... Se vem algo e ali vem algo ruim, o que vier a partir daquilo vai continuar sendo ruim. E é como se fosse assim um... Sabe um spike? Um spike que eles... Você vira um spike, mano. E quem encosta em você é ferido. Mas não é sobre o outro, é sobre você, porque você virou um spike. Sim. Só que ninguém... Só que pensa comigo. Ninguém consegue abraçar um spike. E aí você nunca tem carinho, você nunca tem amor. Porque você sempre é ferindo os outros. Só que é sobre você, não é sobre o outro. Sim. E aí você... O outro não consegue chegar perto de você sem se machucar. E aí você fica sozinha. Só que daí, quando você é jovem, bonito, tem dinheiro... Tá tudo bem. Porque as pessoas querem um spike dourado, lindo, brilhando ao lado delas. E quando você fica velho? As pessoas esquecem, né? Esquecem que... Cara, vai ficar todo mundo pelancudo. É. Então você vai continuar escolhendo as pessoas que estão do seu lado. Mesmo pra ficar somente pela beleza? Sabe uma coisa que eu vou falar pra vocês? Sabe uma coisa que eu vou falar pra vocês? O vazio de um homem solitário é muito maior do que o vazio de uma mulher solitária. Porque a mulher sempre tem um filho pra cuidar dela. Muitas das vezes. A chance é muito maior de uma mulher ter um filho pra cuidar dela. Só que um homem não. E aí você... Beleza, você pode ter uma garotinha de 18 anos, que nem a gente viu naquela situação ontem lá da praia, do teu lado. Mas você não vai ter coisas profundas. Construção. E nós, seres humanos, procuramos outros seres humanos pra ter construção. Então você quer vender alguma coisa pra alguém? Venda construção. As pessoas compram construção. Elas compram profundidade. Elas querem isso. Elas querem futuro. Pessoas compram futuro. Entende? Sim. Então quando você pega e é um cara de 70, 60 anos, que já passou do negócio, e você encontra uma garotinha, não é numa garotinha de 18 anos que você vai encontrar profundidade. Não é num garoto de 18 anos que você vai... E não porque eles não são bons, ou porque eles não são evoluídos. Mas é que a experiência te traz profundidade. Eu era uma bosta com 18 anos. Hoje eu sou alguém que eu começo a ver profundidade. Sim. Tanto que eu não consigo... Eu, Karina, não... Às vezes eu penso assim, o cara é bonito e tal, me chamou pra ir num lugar da hora. Só que eu sei que aquele cara não tem profundidade. E por mais que seja só um encontro, vai ser vazio. Eu prefiro estar com as minhas amigas, chupando um picolé de manga na praia. É aquilo, né? Você rasga dinheiro? Não, né? Então por que você queima? Você rasga o seu tempo, que é algo limitado, com uma pessoa que não faz sentido. Ah, não, mas é só uma ficada. Ah, é numa dessas que você pega, você apega. Em alguém que não vale a pena. Mas eu vou te trazer uma coisa muito pior agora. Você vai lá, fica com cara de beleza mediana, caráter duvidoso, pobre, ele te engravida, e você tem um filho com aquele cara a vida inteira. E ele é um merda, e a sua vida vira um inferno. Até aquela criança ter 18 anos. Laço vitalício com bosta. E aí, gata, vale a pena? Porque assim, os métodos contraceptivos existem. Mas é falho. É. Se fosse, tipo, cara, aquele desafio assim, ó, mulher, se você fosse pensar assim, cara, se, porque de fato é, existe a possibilidade de você engravidar ali, de uma relação sexual com o cara. Total. Se a mulher colocasse, eu gostaria de ter um filho desse cara, eu me vejo assim, ó, ah, não, né? Mas eu iria fazer, então assim. Ó, vamos lá, vou fazer o desafio. Olhou pra um cara, na festa, esse cara, ele, tu vê ele como? Ele pro pai dos seus filhos? Não. Então não transa com ele. Vai pra sua casa e usa um vibrador. Medita no senhor nessa fala, gente. Sabe? Até que ele tá rindo aqui, ó. Porque é real, gente. Se ligou o monitor ali, é normal? Ah, tá. Porque é uma verdade, entende? Mano. Você, a mesma coisa vale assim, tô sofrendo por um cara de beleza duvidosa, caráter, é... Beleza mediana, caráter duvidoso. Esse, eu vejo esse cara como pai dos meus filhos? Daqui a cinco anos, como vai ser esse cara? É ego. Esse nosso relacionamento? É ego. Você tá aí com uma provavelmente ferida de rejeição, de abandono, e é por isso que você ainda continua querendo ter a atenção de um cara que não te dá a atenção, ou você não percebeu ainda. Tô te trazendo essa clareza agora, então. E aí eu te falo, em uma sessão, a gente consegue trazer clareza pra uma mulher que tá sofrendo por um bosta. Em uma sessão, nós conseguimos te trazer clareza do que você está sofrendo. Porque é a sua ferida. Você veio nessa merda, dessa terra, que não é um lugar muito bom, né? É sim. Tô brincando. É sim, a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. É uma maravilha. É que vocês não sabem o segredo da vida ser uma maravilheira. Você veio nessa terra para curar essa porcaria dessa ferida. E isso fala no livro mesmo, tá? Que você vem pra curar essa ferida e o seu ego não quer, porque o seu ego não quer evoluir. Ele quer que você fique aqui. E aí, você não cura e passa... Mano, esses dias eu peguei uma cliente, ela tinha 60 anos. Ela passou 60 anos da vida dela sofrendo por causa de um abuso que ela passou com o pai. E todo o relacionamento que ela teve foi uma bosta. Ela tentava se provar o tempo inteiro na profissão dela. E quando ela conseguiu se provar na profissão dela, sabe o que aconteceu com ela? Ela teve que voltar pra cidade dos pais dela e enfrentar a ferida de novo. Então, se você não enfrentar isso agora, bebê, você vai enfrentar daqui a pouco. É, o que muitas vezes também você não tá vendo é que só muda o personagem e a história se repete. Então, assim, o problema tá com você, gata. O gato. É. Entendeu? Aí a pessoa fala assim... Aí eu falo assim... Aí a pessoa fala assim pra mim... Ah, porque eu sou bem-sucedida e não sei o quê. Normalmente a mulher procura se desenvolver mais, né? Mas o homem, ele é bem-sucedido, ele tem um carrão, ele vive bem e tal. Mano, quando você deita a cabeça no travesseiro? O seu carro tá do seu lado. Quando você deita a cabeça no travesseiro? O seu apartamento de um milhão de reais na Avenida Atlântica? Tá do seu lado. Não tá, né, viado? É isso que eu falo. E outra coisa, você só vai conhecer as coisas genuínas da vida o dia que você entender que dinheiro é muito bom. Mas ele é só dinheiro. Sim. Ele é moeda de troca. Sim. Ele é moeda de troca, pô. Dinheiro é moeda de troca. E aí, assim, das mulheres que ficam, né, com caras por dinheiro. A partir do momento em que você coloca um valor em você, você perde os seus valores. Total. E eu já passei por isso, tá? Não tem problema nenhum em falar, assim. Mas eu sempre me, me, né, me ficava sempre assim, cara, não, pra mim, vamos lá, pra mim não faz, olha só, antes a gente tava conversando sobre isso, pra mim não faz sentido nenhum. É, você, você, você sai com o cara só pro dinheiro, né? Aí depois de um tempo eu pensei, olha, pra mim não faz sentido nenhum eu sair com um cara que não tem dinheiro. E aí ninguém explica isso pra você, né? Mas agora a gente vai explicar. Os seus valores são formados do zero aos sete anos. Acho que é do zero aos treze. Seus valores são formados do zero aos treze anos. Se o seu valor é dinheiro, você se coloca numa situação onde o cara não tem dinheiro, você não vai encaixar com aquele cara. Porque esse é um valor pra você. Mas talvez numa outra situação, se esse cara, se lealdade é um valor pra você, você vai procurar essa situação. Então, se você não sabe o que é prioridade pra você, porque o autoconhecimento vai te trazer isso, você começa, tipo, a não entender, as relações começam a não fazer sentido. Sim. E aí você não entende, não faz sentido pra mim isso agora, não faz sentido. E os valores podem mudar? Sim e não. Tem valores que são negociáveis? Tem. Ok. Mas tem valores que não são negociáveis? E aí você se sente ferida. Aí você pega uma menina que, olha só, uma menina que é prostituta. Ela tá na prostituição. O valor dela é carinho. Porque na infância ela não teve carinho. Principalmente do pai. Principalmente do pai. Aí ela procura carinho a vida inteira dela. Só que daí acontece uma situação onde ela precisa se prostituir. E a prostituição machuca ela. Porque a prostituição não é um ato com carinho, né? Mas, pra uma outra menina que passou fome, dinheiro é um valor muito maior que carinho. Então, se você não entende quais são os seus valores, a profissão que você escolhe, ela te machuca profundamente ao ponto de você entrar numa depressão e se matar. Sim. Então, não é que a prostituição é errada ou que pensar em dinheiro é errado. Não, a gente tá olhando pra profundidade disso. É, pra profundidade disso. Então, assim, às vezes você vê uma menina que casou por dinheiro. Mano, essa menina pode ter passado fome na vida dela. Sim. E ela não quer. E ela tem verdadeiro horror a passar fome de novo. Então, ela prefere passar pelas situações que ela tá. Numa balança, ela considera o dinheiro. E aquilo não machuca ela. Só que daí vem uma pessoa de fora e fala assim, Ai, porque a fulana casou por interesse. Ai, a fulana não sei o quê. Meu. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. É. Olha aí que recado bom. É, tipo, porque aquilo é pra ela. Então, assim, antes de você julgar uma mulher que casou por dinheiro, uma mulher que casou com um cara que é perrapado, ou uma mulher que prefere ficar sozinha, você tem que entender a profundidade daquela ferida. Não quer dizer, gente, que vocês não precisam alinhar os valores de você com uma vida próspera e abundante. Não. Quer dizer que eu tô aqui nessa situação, mas eu não sou essa situação. E a partir do momento que eu busco autoconhecimento, eu saio dessa situação. Sim. E todo julgamento, ele é uma confissão, né? Então, assim, você tá falando assim, Ai, casou por interesse, né? Muito provavelmente você só tá falando isso porque você não tem dinheiro, porque você não tem carinho. Alguma coisa também está te faltando na sua vida. Porque, cara, a partir do momento que você tá feliz, que você tá em paz, o outro é o outro. Sim. E entenda que ninguém é obrigado a satisfazer as projeções que você tem, a idealização que você tem. E me veio uma coisa muito forte na cabeça agora, foi que, assim, as pessoas veem a gente fazendo esse tipo de comentário, fazendo esse tipo de coisa, os homens principalmente, porque eu nunca vi uma mulher me xingar, enfim. Os homens que falam mal de mim, eu tenho um recado pra dar pra vocês. Eu tô com o cu cheio de dinheiro. E sabe por que eu falo as coisas pra vocês? Não porque eu sou uma pessoa ruim. Mas porque toda vez que eu te cutuco na tua ferida, ela dói. E toda vez que dói, você se move. Então, eu não tô fazendo isso aqui porque eu sou boa, porque eu sou... Eu não tô fazendo isso aqui porque eu sou má. Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero ver as pessoas se mexerem. Sim. Toda vez que... Por que que a gente precisa falar sobre a dor? Porque a gente precisa... Ah, eu te falei sobre uma coisa. Que às vezes fala assim, Ai, não fale sobre isso porque vai dar gatilho nas pessoas. Cara, se te deu gatilho, é porque existe uma questão aí a ser trabalhada. Assim como todo sintoma no seu corpo é um sinal do seu inconsciente de que tem alguma coisa errada. Você precisa parar de se entupir de remédio e olhar pro raiz das questões. Ou fingir que tá tudo bem, que você é uma lutadora de MMI, que tudo pode bater no teu peito que tu segura. Porque a gente sabe. A gente sabe. Que todo mundo é feito de carne e osso. E que uma hora cansa. Apanhar. Desce desse pedestal que te colocaram, ou que você se colocou, porque a gente sabe que tá doendo. Porque nós que trabalhamos com isso, a gente vê na cara do ser humano que ele tá quebrado. Eu vejo... Eu encontro uma pessoa, eu vejo na cara dela. Pô, meu com mãe. Pô, meu com pai. E não que eu não tenha os meus. Todo mundo tem, né? Não que eu não tenha os meus. Mas é nítido, cara. Porque quem... Quando uma pessoa está gritando no corpo dela, que ela está machucada... Desculpa. Uma pessoa, ela grita no corpo dela que ela tá machucada. Eu gritava. Eu entrava na academia de cara fechada. Assim, não sei o quê. Hoje eu entro e pareço um bambi. Por quê? Porque eu me curei, cara. Sim. Eu me curei. E hoje em dia, se tu me der um tapa, eu vou pensar, caralho, por que eu levei esse tapa, viado? É muito mais sobre isso. Você olha pra si e fala assim, em qual momento eu me coloquei numa posição de tomar um tapa? Exato. Não é sobre o outro. Porque você nunca vai ter controle sobre o que o outro faz. Você tem comando sobre o que você faz frente àquilo. E você não é o que te aconteceu. É o que você faz a partir daquilo. Ótimo. Ótima colocação. E sabe o que é muito engraçado? Uma vez eu trabalhei... Eu trabalhei... Gente, não sei se todo mundo sabe. Eu trabalhei com marketing digital durante cinco anos da minha vida. Teve uma hora que eu não aguentava mais. Que não fazia mais sentido pra mim estar ali. Mas eu continuei pelo dinheiro. E aí eu descobri esses dias que o meu valor não é dinheiro. O meu valor é atenção. E o marketing digital me trazia atenção. Até o ponto em que eu percebi que o meu segundo maior valor era o dinheiro. E aí o marketing ele dava uma coisa mas não dava outra. Só que daí quando ele parou... Mas aí Deus é maravilhoso, né? Deus fala assim... Nossa, isso é muito verdade o que eu tô falando agora. Acho que caiu uma ficha pra mim agora. Deus falou pra mim... Eu vou te tirar a atenção e o dinheiro. E tu vai mudar de área. E ficava muito na minha cabeça assim, ó... Tu não vai mudar de área? Tu não tá vendo que não tá funcionando? Tu não tá vendo que não tá dando certo? As pessoas esquecem que existe um movimento muito maior pra te tirar de onde você tá porque isso já tá te machucando muito, muito ferozmente. E você não tá olhando pra isso. E enquanto você não olha vai doer cada vez mais pra que você olhe pra aquilo. Exato. Então principalmente quando a gente fala sobre essa questão profissional é... Ai, nossa, me mandaram embora. É um sinal. É um sinal. Tudo é... Gente, deixa eu falar pra vocês. Tudo é um sinal. É vocês que estão vivendo como coadjuvante na vida de vocês. Porque a hora que tu liga o botão de eu estou aqui agora no presente entendendo o que tá acontecendo eu começo a receber tudo que eu preciso. Ai, porque eu preciso começar não sei o que vou fazer um curso. Não. Tu não faz um curso. Tu não precisa... Não, minto. Vamos lá. Depende. Depende. Por exemplo, comecei... Tá vendo? Até a gente se corrige. Tá tudo bem. Comecei... Quero ir pra uma área. XPTO, tá? Quero trabalhar... As pessoas falam assim Ah, porque eu quero trabalhar com autoconhecimento. Eu tenho 10 anos de desenvolvimento em autoconhecimento. Quando eu assisti meu primeiro vídeo de autoconhecimento eu tinha 17 anos. Foi quando eu comecei a emagrecer. Né? Eu comecei... Eu sempre fui uma pessoa... Porque a minha mãe era assim olha como isso é importante. A minha família com todo respeito a minha família é totalmente diferente de mim. Eu sou completamente fora da curva. Eu sou o buscador da minha família dentro da constelação familiar. Eu vim pra quebrar padrão. Sim. E é sempre muito mais desafiador, né? Muito. E aí as pessoas te veem... Nossa, isso é muito bom. Se as pessoas te veem como ovelha negra da família você não é ovelha negra da família. Você é aquela pessoa que veio mudar todo um sistema familiar pra que as pessoas daquela família não repitam mais a mesma erra não repitam mais o mesmo erro de toda uma ancestralidade que veio destruindo o mundo. A minha família foi extremamente destrutiva. A minha ancestralidade matou muita gente. E eu descobri isso em constelação. Sim. Então eu vim como buscadora. E isso é muito forte porque daí tu traz um peso muito forte. Porque eu tô limpando um passado ancestral gigantesco meu. E é muito pesado. E aí as pessoas às vezes olham pra gente e pensam nossa, essas meninas isso, essas meninas aquilo. E realmente é muito difícil se encaixar numa sociedade onde é muito mais fácil você destruir do que você salvar. Exato. É muito mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Exato. É a mesma coisa quando, por exemplo, você vê algo na internet. A gente tem a tendência se você não estiver atento a fazer o mal muito mais o mal do que o bem. Porque se você vê vou dar um exemplo aqui. Você vê algo na internet você fala assim nossa em quantos segundos você pega aquilo e compartilha pra fazer um comentário ruim? A maioria das pessoas. Cara, assim. Vê aí, por exemplo, o BBB, tá? Agora, em quanto tempo se faz você pega algo incrível e compartilha com uma pessoa pra elogiar? Olha isso. O tipo... Muitas vezes você nem faz... Você, eu tô colocando generalizando aqui. Olha como o Instagram é inteligente. não faz porque você acha que vai tirar a força daquela pessoa ou você questiona se ela merece essa moral que você tá dando. Olha como o Instagram é inteligente no mecanismo dele. O Instagram colocou um compartilhamento escondido pra você mandar só porque você quer. E o que é esse movimento? O movimento de falar mal de alguém. De fofocar. Então, tudo aquilo que você compartilha diz exatamente o tipo de pessoa que você é na Terra. O que que tu compartilha, amiga? Compartilho coisas boas. Ótimo. Eu adoro compartilhar coisas de cachorro, macumba e meme. Então, o que você tá compartilhando, bebê? Diz exatamente o tipo de pessoa que você é. Cuidado. Quem você é em silêncio? Quem você é quando ninguém tá vendo o que você faz? Porque, assim, é isso que te entrega. Então, não adianta você querer fingir que é uma outra pessoa. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. A sua energia sempre chega antes. A sua intenção sempre chega antes. Tu tirou as rodinhas pras pessoas não ficarem se afastando da cadeira? Genial! Mano, eu achei... Mano, ele foi um gênio porque eu pensei, cara, eu tô aqui tentando fazer um movimento de me afastar e ficar perto do microfone. Não tem rodinha. Mano, você foi um gênio, cara. Você devia montar uma empresa de cadeiras para podcasts. Você ia ficar milionário. É, continuando aqui. Gente, e olha... Deixa eu voltar a um outro ponto que você trouxe também. É que você questionava, né? Quando tava na cama com um homem. Nossa, será que eu fiz? Nossa, vou começar de novo. É, se você se questionava, né? Quando saia da cama com um homem de quando não tinha sido muito legal. Falando assim, ah, o que eu deixei de fazer? Não, eu acho que eu que não sou suficiente. Uma frase que mudou a minha história é que quando minha amiga falou assim, empugou a minha mente, falou assim, você só sai da cama insatisfeito se você não souber quem você é ou que você gosta. Total, totalmente. Ela falou assim, na realidade ela falou assim, você só sai insatisfeita da cama se você quiser. Aí eu, o quê? Como assim? É isso mesmo. Porque a partir do momento que você se conhece e que você sabe direcionar o seu caminho ali do prazer, a gente não tem como. Nossa, veio uma outra coisa aqui, peraí. Sucesso absoluto. Se você recebe menos cantadas em algumas, ó, se você recebe menos cantadas em festa, não é porque você não é bonito o suficiente, é porque você tá vibrando numa outra energia que poucas pessoas estão vibrando. E obviamente que poucas pessoas vão chegar em você, porque você atrai exatamente aquilo que você emana. Então se você é uma mulher que tá numa festa e você sabe que você é bonita, você sabe que você é interessante e você simplesmente não atrai tantos homens, é porque simplesmente existem mais mulheres com autoconhecimento e no nível intelectual e espiritual acima do que no nível abaixo. Então às vezes você vê aquela cocota, a cocotinha, a cocotinha de 18. Por que que os homens gostam de mulheres mais novas? Porque é mais fácil lidar. Uma mulher de 18 anos, eu com 18 anos, mano, é muito mais fácil de manipular. Não somente manipular, mas aí eu tenho outra ponta também. ela também tem menos traumas, crenças, bloqueios. Também. Entende? É um vaso vazio, é um vaso vazio. Às vezes eu vejo mulheres muito mais velhas se relacionando com caras mais novos. E eu ficava me julgando e falava, cara, não faz sentido isso pra mim. Sim, mas olha que louco isso que eu falei, traumas, crenças, bloqueios que muitas vezes foram causados por esses mesmos homens. Então assim, porque não é a culpa dela também. Não, nunca é culpa. Gente, não tenta achar um culpado numa situação. Tenta entender que aconteceu alguma coisa, porque tinha que acontecer e você precisa curar isso. Infelizmente, é a regra do jogo. Exato. Não tem muito o que dizer. Puta, cara, até mesmo quando acontece um abuso, algo do tipo, mano, aconteceu. O que eu vou dizer pra essa pessoa? Isso não poderia ter acontecido, isso não deveria ter acontecido, isso não deve acontecer, isso não pode acontecer. Mas se eu for tentar achar um culpado, eu não vou achar a solução. Então assim, não é sobre olhar preocupado. Assim, você não fica, fica, não fica com a tristeza, fica com o inconformismo. Isso. E aí, o que você pode fazer a partir disso? Exatamente. Porque assim, muitas vezes, a mulher, ela sofre o assédio, a agressão, o estupro, tá? E aí, muitos perguntam assim, e se ela tiver coragem, sorte, privilégio, voz, confiança, cara, ela vai conseguir falar. E aí, ela vai conseguir também, talvez tratar mental, energético, emoção, tudo referente a isso. É. Só que a mulher que tem, que sente medo, que sente vergonha, que, e muito, às vezes até, quão mais pobre ela é, menos, menor ela sente, porque você chega pra denunciar na delegacia, eles acreditam de você, e se você já chegou até lá, porque você vai sozinha, cara, você já tá com medo, você foi violada, você se sente um nada, se sente uma bosta. É, a sensação que eu, a sensação que eu tive quando, a sensação que eu tive quando eu sofri um abuso foi a seguinte, é, eu sofri o abuso, e aí eu me perguntei por que que eu tava naquela situação, foi a primeira pergunta que eu me fiz, por que que eu tava naquela situação, a segunda pergunta que eu me fiz é o que que eu faço, isso, olha só, às vezes a gente nem sabe o que é um abuso, às vezes a gente nem sabe o que é um abuso, porque pra mim eu não tinha sido abusada, eu fui violentada, sofri o abuso, fui pra casa, no outro dia eu tava com totalmente estranha, tava me sentindo totalmente mal com aquilo, não era nem suja, eu tava me sentindo mal, assim, tipo, meu, o que que aconteceu? Eu falei suja porque é o jeito que a maioria das mulheres não, a ferida de humilhação que vem do abuso, ela se sente suja, ela se sente porca, tanto que tem um adjetivo atrelado à pessoa gorda que ela é porca, já ouviu falar? Ah, a pessoa é descuidada, é porca, nossa, não se cuida, tu é uma porca, nossa, eu ouvi isso muito na minha infância, sinto muito por isso, enfim, e aí, e que gera o abuso da humilhação, a humilhação ela se sente suja, se sente porca, exatamente isso, a mulher, e aí o que acontece, quando ela fica acima do peso, ela é o que, desleixada? Sim. E aí valida mais a sua ferida de humilhação, então você quer curar a sua ferida de humilhação, começa, eu acho que esse é o segredo, né, tipo, que eles passam no livro, você tem que começar a olhar pra todas as coisas que te falam, não como se você fosse humilhada, mas como se aquilo fosse só uma coisa que te falaram, ponto, acabou. Você não é tudo isso que falaram, tudo isso que falam sobre você. E aí, o que que aconteceu naquele movimento? Eu me calei, me fechei, e falei, mano, o que que vai adiantar eu falar de um cara que eu não sei onde mora, que não sei o que, que tem dinheiro, e ele tinha dinheiro também, é, eu não, eles nunca vão acreditar em mim, e eu pensei assim, mas se eu fosse, olha só, sabe como é que eu comecei a ganhar dinheiro? Foi assim. Nossa, sim, sempre conto essa história. Sabe como é que eu consegui ganhar dinheiro? Eu me senti, eu fui abusada, eu me senti, é, pobre, é, eu me senti, pequena, por um homem daquele tamanho, sem poder, e aí eu pensei assim, se eu fosse uma mulher rica, eu ia matar ele. Então eu pensei, eu vou ficar rica para poder matar esse tipo de cara, se acontecer isso comigo de novo. porque se tu tem poder e dinheiro, até a morte fica pequena perto do teu dinheiro, porque as pessoas, elas compram vidas. Então, se eu fosse alguém que sofria um abuso e fosse lá, desse um tiro nele, eu tivesse dinheiro, eu estava certa, porque eu tinha dinheiro. E aí, eu te pergunto, matar resolve? Cara, não resolve, é a mesma coisa, que eu me pergunto assim, é, sofreu uma, houve uma situação de assédio, se a mulher ali, ela, ela pode chegar a ser tratada. Só que a sensação que tu tem. E o filho da puta que abusou. Exato, mas a sensação que não é essa. Só que aí a gente não tem, a gente não tem o controle, a gente não tem o controle sobre o cara, né? Então a gente está aqui justamente para fazer esse levante da mulher de você ir lá. Sim, você precisa encontrar alguém, se não seus familiares, uma amiga. Gente, procura a gente. Sabe o que foi mais louco? Procura alguém para você falar sobre isso. Entende? Porque pode ser que às vezes até, cara, a denúncia não dê certo, não façam nada com o cara. Mas a gente pode tratar você. É, exato, foi o que eu pensei. Que é o que a gente tem controle. Foi exatamente o que eu pensei. Eu pensei assim, cara, eu não tenho, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso chegar e fazer isso com ele ou com alguma coisa do tipo. Mas a vontade que você tem é essa, de matar a pessoa. Entende? Porque a pessoa tirou algo de você que nunca vai voltar. Nossa. A pessoa abusada, ela nunca vai ser a mesma pessoa. Eu nunca fui. Foi me tirado a inocência naquele dia. Eu virei, aquele dia eu virei adulta. E o meu maior medo sempre foi ser adulta. E naquele dia foi me tirado isso. E a partir daquele dia eu virei adulta. Então, infelizmente, talvez foi a forma que Deus encontrou de eu chegar até aqui. Porque de certo, de outra forma, não ia chegar. Pra que hoje você pudesse ajudar outras mulheres a serem adultas antes de serem abusadas. Porque isso não precisa acontecer com a gente. Não precisa acontecer pra você vir adulta. 100% pra que a gente possa falar sobre isso e ajudar as mulheres. Não, é. É isso que eu falo. O meu trabalho hoje em dia é te ensinar a ser gente grande antes que a vida te ensine. Porque o jeito que a vida ensina não é a mesma coisa. Porque a gente ensina pelo amor. Por mais que a gente provoque as pessoas pela dor, a hora que a pessoa chega ali pra sentar com a gente é no amor. É na ferramenta. É no jeito certo. É no jeito certo que a gente ensina. Só que se você não procurar a ajuda de um profissional e pagar a merda do dinheiro que o profissional merece, a vida vai te fazer pagar muito mais caro. Se eu tivesse sido uma terapeuta, eu não tinha passado por isso. Se eu tivesse... Se a minha mãe... Não é culpa da minha mãe isso, mas se a minha mãe tivesse me levado pro psicólogo, eu não tinha passado por isso. Então, antes de chegar num abuso, a sua falta de autoestima precisa ser tratada porque ela vai te levar pro fundo do poço. Sim, porque uma vez que você não tem confiança e autoestima, você se é pequena. Você aceita coisas. E diferente do homem, a mulher não vira... Diferente do homem, a mulher é muito mais volátil a sofrer. A gente é muito mais frágil. Sim. Fisicamente. A gente tem que aceitar isso, cara. Sim. E muitas vezes, olha que louco, a mulher, ela pode estar silenciada, ter sofrido assédio e tal, ou até o próprio abuso, e estar silenciada porque não, eu sou forte, não, vou ficar quietinha aqui, vai passar. Porque eu aguento. E o tempo vai curar porque eu aguento. E o tempo não cura. O teu cérebro... Piora, gente, piora. E isso vai trazer pro seu corpo e você vai ficar doente e vai ficar cada vez pior. E eu digo mais, se você continuar com essa dor, você vai passar isso pra quem vem depois. Não, eu ia te dizer isso, sabe por que isso acontece? Pra quem tá perto. Sabe por que isso acontece? Porque a tua mãe é forte. E aí tu viu a vida inteira alguém ser forte na tua frente. E aí você não quer ser fraca? Exato, tu não quer desonrar a tua mãe. Por isso que a constelação é tão importante. Porque tu não quer desonrar a tua mãe, mas não é questão de desonrar. Isso é totalmente inconsciente, o movimento inconsciente da gente. E aí a gente não percebe que a gente tá repetindo o padrão. E aí, de novo, você acha que você vai chegar num lugar de destaque, plenitude, prosperidade e abundância se você não olhar pra merda do que fizeram com você? Não vai. E mais, né? E se você não olhar também pro seu pai e pra sua mãe. Exato. Ah, não, deixa quieto, eu vou seguir minha vida aqui, ó, não vai dar nada e tal. Ó, só não tenho contato, só... Gente... Não existe isso. As pessoas, uma vez que elas passarem por qualquer experiência ou elas entenderem que... Cara, se tá... esses alimentos da sua vida tem muito a ver com o relacionamento que você tem com o seu pai e com a sua mãe, nossa, gente, vai abrir tanta coisa na vida de vocês. Não, e sabe o que é mais engraçado? Todos os âmbitos. Eu, Karina, eu trabalho com muitas pessoas que são coach, são mentor. Aham. Não, tá tudo bem aqui, brother, se tu não tem um milhão de reais na tua conta e tu não tem sucesso e tu não tem x... Claro, sucesso e dinheiro é muito relativo. Mas mesmo assim, se você não tem o sucesso que você almeja, o dinheiro que você quer, é porque você ainda não olhou pro seu pai e pra sua mãe. Você fingiu que olhou. Ponto. É, porque a minha pessoa falou ontem, né? Não, eu já fiz de tudo, eu não falo com o meu pai há sete anos. Cara, você não fez de tudo. Você não fez de tudo, você muito provavelmente fez ali considerando o seu ponto de vista, você quis conversar, não considerou o lado, o ponto da outra pessoa e principalmente não teve uma ajuda qualificada externa. Exato. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu não preciso de terapia, eu não preciso trabalhar mais nada em mim. Ah, nossa! É um ser ascensionado. Não, e outra, e assim, gente, tá tudo bem, tá tudo bem, não, não tá tudo bem, na verdade, não tá, não tá. A questão é, você, hoje em dia, nós trabalhamos com pessoas, mas a gente tá há dez anos, eu tô há dez anos no movimento de autoconhecimento. se você não beijou a boca do diabo, você não tá pronto pra trabalhar com pessoas. Sinto muito te dizer, o curso do Paulo Vieira não vai te transformar num coach. Era só isso que eu queria falar. Obrigada, beijão. Um ponto em comum em pessoas que ajudam outras pessoas a salvar outras pessoas é que elas pensaram em suicidar ou desistir pelo menos umas duzentas vezes. É. Essa é a questão, fazer um cursinho do Ender Carvalho, fazer um curso do Paulo Vieira, fazer um cursinho... Não. Não vai te transformar num puta de um coach. Não vai te transformar num puta de um mentor. Fazer o teu método do jeito que tu sabe pela tua vivência vai te transformar num puta mentor. Para de achar que esses cursos, pronto, vão te transformar em alguém bom. Não vão. E a gente achar também insuficiente, né? Porque sempre falta alguma coisa, porque é assim que te vendem. Só que você esquece... Sempre que tem o próximo módulo. Você esquece que aí você tá se moldando como outro treinador. Exato. Cara, tem o que faz sentido pra você e adiciona a sua essência. Para de querer ser igual. Para de querer agradar. Para de querer seguir uma regra, uma receitinha de bolo. Porra, por que você nasceu então, cara? Você é pra ser igual a outras pessoas. Eu vejo a galera sendo... É uma... É tipo assim... É... Eu vejo multidões sendo... É... Pastoradas. Pastoradas. Gente, Hitler não foi diferente não, tá? Só pra avisar pra vocês. Só que ele... Porque na época do Hitler, ele era um cara legal. Gente, uma coisa assim... Então eu olho pra esses caras, eu olho pra esses homens brancos, com beleza mediana e caráter duvidoso lá em cima, e eu penso, estou só esperando uma merda acontecer. Porque esses caras, eles colocam a arma na mão dessas pessoas. Você não concorda comigo? Porque pensa comigo, tá? Eu pego um cara que tem todo o formato de um homem socialmente é... Fadado ao sucesso, porque a sua aparência te dá sucesso. Eu queria falar isso pra vocês, infelizmente, é isso. E eu coloco ele pra pastorar um monte de gente que não tem o mínimo de autoconhecimento. Vão ler Nietzsche, Freud, vão ler caras que vieram antes desses caras. vão na fonte. Vocês precisam ir na fonte. Vocês têm que ler Buda, Dalai Lama, vocês têm que ler sobre espiritualidade, vocês têm que entrar num terreiro, vocês têm que entrar numa igreja evangélica, vocês têm que estudar na carne e não somente num evento, num livro. Na carne e no espírito. É, você tem que viver a transformação de dentro pra fora. Sim, eu acredito que sejam válidas, sim. Sim, super. Até porque as pessoas que estão onde estão também é mérito delas. Exato. As pessoas precisam deixar de tirar e querer tirar e falar assim, não, porque é privilegiado. Ah, não, se é, assim, existe ali também o mérito da pessoa, ela também se esforçou para estar ali. E o que vale a pena assim, ah, não concordo 100% com a pessoa. Aprende uma coisa, você não é obrigado a concordar 100%, mas você pode respeitar, você pode ir lá no evento, pegar o que faz sentido para você, descartar o que não faz, assim como em qualquer outra fala das pessoas. É porque as pessoas cada vez mais estão mais intolerantes referente a opiniões contrárias. E não tendo uma palavrinha, duas, tá? Discernimento e sabedoria. Pega o que faz sentido para você e faz de Cristo. Mas tu concorda comigo que é muito difícil uma pessoa que não passou pela ovária da sombra da morte ter essa sabedoria, esse discernimento? vivência, né? É a experiência. Beleza, ponto. Ok, vamos lá. Aí eu peço para vocês, quem são as pessoas que te inspiram? Isso diz muito sobre você. Total, porque te moldam, né? Exatamente. Então, por exemplo, um cara para mim que eu coloco, que é um cara que para mim faz só o sentido assistir e modelar é o J.O.J. Sim. Por quê? Cara, aquele cara viveu na pele. Ele viveu na pele, literalmente. Ponto. Sim. Quer dizer que os outros não têm mérito? Não, pelo contrário, os caras são muito bons também. Assistir, já fui em palestra, já fiz curso, ok. Só que assim, eu, para de ser uma cópia de um outro cara que está lá em cima, velho. Olha para quem te inspira e vê se você não está sendo igual. Pastorado. É. E como você quer levantar e fazer diferente se você segue uma receita de bolo? Entende? Você nunca, não tem como, você nunca vai se destacar sendo uma cópia de outro. Nunca. Não tem como. Pode ser que você chegue num momento X e você, todas as pessoas te veem, você chega em muito dinheiro, tal, não sei o quê. Mas você não vai fazer história, velho. Sabe? Você não faz história. Então, assim, eu sempre, uma coisa que eu priorizei muito em mim, no meu negócio e em quem eu sou é, Carina, legal essa galera aí, Muito, muito massa. Aprende com eles. Mas para, não, não, você não precisa ser, ser uma legião, você não precisa levantar a legião do cara, levanta a sua legião. Por que a gente tem tanta dificuldade de pegar a nossa bandeira e estender no nosso carro? Mas a gente pega a bandeira do Brasil ou a bandeira do PT e a gente estende no nosso carro. Mas a nossa bandeira do nosso negócio, de quem a gente é, do que a gente acredita, a gente não faz isso. Porque é muito mais fácil estar atrás de alguém que está sendo a... O front. O front. Ser o front é muito difícil. Ser o front é muito difícil. Só que só o... Opa! Só o front se destaca. Não tem como. Não tem como você fazer sucesso sem ser o front. Ninguém lembra de segundo lugar. É só isso que eu quero te falar. Exatamente. Então, assim, vai, faz seu esforço, vai dar o seu melhor. Só colocando o seu nome nisso. Coloca o seu nome no prêmio. Coloca o seu nome no topo. Faça por onde. Entende? E saiba que sim, você vai desagradar pessoas no caminho. Que você vai chamar atenção. Que você vai tomar pedrada. Normal. Não, e outra... Quer não receber? É só não fazer nada. E outra coisa que é muito real, assim. Tipo, por exemplo, ah, é... Eu... Eu... Outra coisa que é muito real é o seguinte. É muito mais fácil eu falar uma fala do outro do que eu falar a minha fala. Porque a fala do outro tá validada. A minha fala, não. Será contestada. Ela será contestada por milhões. Só que é no... no contestar é que a gente cria volume, força e corpo pra ser alguém. Esses caras que você fala as falas dele foram contestados antes de você. Sim. E é por isso que eles estão onde eles estão. E você não se levanta pra falar e fazer diferente por quê? Por duas coisas. Medo de rejeição e orgulho. Porque a partir do momento que você perde o medo de errar e você entende que você é passível disso todo o tempo, cara, pai de Cristo. Porque se eu falar uma bosta aqui e alguém falar assim, Fernanda, faz o menor sentido o que você falou por A, B, C. Vou considerar os seus pontos e se fizer sentido, pô, realmente faz sentido. Nossa, errei ou reconsidero. Errei, assim, tava dentro da minha concepção, tava fazendo certo. Eu reconsidero e sigo. A pessoa que entende que ela pode errar e tá tudo bem, essa pessoa é imparável. Imparável. Porque a pessoa também que não desiste, ninguém para ela. Ela levanta a sacola de boeira e segue o jogo. E outra coisa, você vai cair porque você precisa aprender a levantar. E você precisa aprender a andar. É por isso que quando a gente é criança, a gente cai e levanta tantas vezes. Porque a gente precisa aprender a andar. Se eu não cair, eu não vou aprender a andar. A pessoa que não quer errar é o quê? Uma criança. Na verdade, ela é uma criança de colo. Porque a criança de colo, ela não aprendeu a andar sozinha. Então, ela precisa que os outros carreguem ela. Então, se você não sabe cair, levantar e errar, se você não sabe errar, você espera com que os outros te levem no colo e aí você vira um peso. Você vai fazer um bebê. Você vira um bebê. Você é um peso. De 30, 40?